O Prêmio Nobel de Química foi anunciado hoje para duas cientistas pelo desenvolvimento de uma maneira de editar o genoma, o que pode levar à cura de doenças genéticas. Emmanuel Carpentier e Jennifer Dona dividiram o Prêmio Nobel de Química por terem descoberto uma das principais ferramentas da tecnologia genética, a tesoura genética CRISPR-Cas9. Disse Goran Hanson, da Real Academia Sueca de Ciências, ao anunciar o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de 6 milhões de reais. A francesa Carpentier e a norte-americana Dona se tornaram a sexta e a sétima mulheres a vencerem o Nobel de Química, se juntando a nomes como Mary Curry, que venceu em 1911, e Frances Arnold, em 2019. Co-inventora do método de edição genética CRISPR, Jennifer Dona é professora da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e explica que ele pode ser feito a partir de uma amostra de saliva. Só a imaginação define os limites para o que esta ferramenta química, que é muito pequena para ser visível a nossos olhos, pode se tornar no futuro. Talvez o sonho de curar doenças genéticas se torne realidade. Mantendo a tradição, o prêmio de química é o terceiro Nobel anunciado todos os anos, após os de medicina e física. Como em outras áreas, a pandemia de coronavírus reformulou o Nobel deste ano, com o cancelamento de eventos tradicionais, como um grande banquete, ou transformados em online. Enquanto as pesquisas sobre a Covid-19, especialmente a busca por uma vacina, dominam os holofotes científicos.